O mercado do produtor rural sempre enfrentou uma grande movimentação de pessoas que consomem os produtos que aqui são oferecidos. E agora em época de coronavírus, como será que está a movimentação? É o que nós vamos saber agora com um dos vendedores aqui do mercado do produtor rural. Vamos chegar aqui em Emerson, vamos conversar com o popular Pingo para saber dele como está ou como estão os negócios aqui no mercado do produtor. Pingo, como é que está a situação hoje aqui com toda essa crise que nós estamos passando pelo Brasil? Está mais devagar um pouco, mas sempre está vendendo verduras, essas coisas vendem bem, que o povo depende de comer, então o que é comer vai vendendo devagar. Agora o que tem aqui na sua banca, eu já fiz reportagens com você, muita verdura, você é produtor, hoje você está produzindo? Hoje estou produzindo sim, tem bastante coisinha que eu produzo mesmo para vender aqui. E como é que está o abastecimento aqui do mercado? Está bom, está normal. Muito bem, eu vejo muita coisa aqui em cima da sua gôndola, da sua da prateleira, da outra companheira que está ali também. Isso tudo são produtos que as pessoas procuram aqui diariamente? Justamente, tudo é procurado, a gente tem muitos produtos assim que a pessoa procura no outro canto e não acha que tem. O que você vende aqui hoje, por exemplo? Ah, vende tudo, para falar todos os nomes aqui é meio difícil, né? Frutas, verduras, vassoura, mel, tem até coisa para remédio aqui, né? Tem óleo de copaíba, tem rapadura, tem muitos itens. Rapadura de amendoim, por exemplo, que é bastante energético, você vende aqui? Tem também, quem tiver meio fraquinho, só chegar aqui que vai sair potente. Saiu com a força redobrada. Justamente. Muito bem, vamos dar uma volta no balcão ali, Hermesão. Vamos falar daqueles produtos que tem lá em cima, que você está me mostrando agora há pouco, certo? É, algumas medicações, coisa natural, que serve de medicamentos, né? Na verdade, que o Pingo está nos dizendo aqui. Vamos lá. Pega um desses para nós aqui, essa garrafa aqui, por exemplo. O que nós temos aqui nessa garrafa? É óleo de copaíba. Óleo de copaíba. Óleo de copaíba. Isso aqui é indicado para quê? Ah, para muitas, para infecção, até para o câncer também é bom, é para muita coisa. Ah, e quem é que tira isso aqui? Da onde? É copaíba ou é uma madeira? É uma madeira, é tirado no mato mesmo, os madeireiros que tiram. E aí trazem para você aqui, a quanto é vendido? Aqui o quê? É dois litros? A quanto é vendido aqui? Esse dois litros assim é duzentos reais que eu vendo. É, não é nada barato não, né, Pingo? Não, é barato não é caro, porque a pessoa usa o resto da vida. Tem muita utilidade. E daí tem vidrinho assim, ó, de cinco. Espera aí, vamos pegar o vidrinho aqui, pequeno. Esse aqui também é óleo de copaíba. Olha, está grudendo para o fora, por causa do selo, é? O selinho que foi tirado, né? Olha aqui, cinco reais esse aqui. Como é que usa? É gota na água, toma ele puro, como é que é? Três gotinhas cedo, toma. Deixa até o caboclo mais bonito. Mais puro. E esse aqui é o quê? Óleo de copaíba. Óleo de copaíba. Tem outro óleo aqui, a não ser de copaíba ou não? Não, daí é só o óleo de mel mesmo, mel de abeia. Eu tenho mel de jataí, tem cunhadito aqui. Tá certo, né? E a movimentação, Pingo, como é que está? Ela está mais parada, mas dá para levar. Dá para sobreviver aqui, manter a família, pagar as contas? Dá para sobreviver, por enquanto sim. Quanto é o horário de atendimento aqui do mercado, produtora? Das seis e meia às seis eu abro aqui. O que as pessoas mais compram aqui, Pingo? Mais é verdura, alface, rúcula, salsinha, cebolinha, tomate. É meio de tudo. Tem o momão também, tudo natural da região, né? Então a turma compra muito.